Olá, eu sou o Edu e seja muito bem-vindo ao canal Wondershare Brasil. E hoje vamos falar sobre a exclusão acidental de mensagens importantes do WhatsApp e em seguida tentar procurar maneiras de recuperá-las. Acredite ou não, mas perder acidentalmente conversas do WhatsApp é realmente muito mais comum do que você imagina. Isso pode acontecer devido a uma grande variedade de razões diferentes. Mas, felizmente, ferramentas como o Dr. Fone Recuperação de Dados estarão aqui para recuperar essas mensagens perdidas e restaurá-las de volta no seu smartphone. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha e caso você seja novo por aqui, clique no botão inscrever-se logo aqui abaixo e marque o sininho de notificações. E caso queira ainda mais conteúdo sobre tecnologia, siga nosso perfil no Instagram, arroba Wondershare Underline BR. Então, no vídeo de hoje, veremos exatamente um passo a passo para recuperar suas mensagens excluídas do WhatsApp usando a recuperação de dados do Dr. Fone em dispositivos Android e iOS. Portanto, se você está procurando uma maneira eficaz de restaurar mensagens excluídas do WhatsApp, vá em frente e continue assistindo a este vídeo. Antes de falarmos sobre os métodos de recuperação para recuperar suas mensagens excluídas do WhatsApp, vamos primeiro apresentá-lo a nossa solução de recuperação de dados. Doutor Fone é uma caixa de ferramentas para o seu celular Android e iOS e você pode usar para recuperar arquivos excluídos acidentalmente. Você pode usar a recuperação de dados do Doutor Fone para recuperar arquivos do armazenamento interno, bem como do armazenamento externo, como por exemplo, o cartão de memória. Além de suas conversas do WhatsApp, você também poderá recuperar outros tipos de arquivos excluídos do seu dispositivo. Então, vou guiá-lo rapidamente pelo procedimento passo a passo para recuperar mensagens excluídas do WhatsApp em um dispositivo Android, usando a recuperação de dados do Doutor Fone. Comece baixando e instalando o Doutor Fone no seu computador. O link está aqui na descrição do vídeo. Em seguida, selecione a ferramenta de recuperação de dados. Nessa interface, basta escolher o sistema Android e na próxima janela você verá várias opções de recuperação. Escolha a opção de recuperar dados do WhatsApp. Agora conecte o seu dispositivo ao computador usando um cabo USB e espere até o Doutor Fone reconhecer seu dispositivo. Clique em começar para dar início ao processo de recuperação. Lembre-se de manter o seu celular conectado ao computador durante todo o processo. Basta seguir todas as instruções e orientações do Doutor Fone. É bem simples e intuitivo. E dentro de alguns minutos, você já terá concluído o processo de recuperação das mensagens do seu WhatsApp. Quando se trata de um dispositivo iOS, você pode usar o Doutor Fone para recuperar dados excluídos de, digamos, uma conta do iCloud ou backup do iTunes, bem como o armazenamento interno. Em todas as situações, a ferramenta irá ajudá-lo a recuperar mensagens apagadas do WhatsApp sem qualquer tipo de dificuldade. Então, vamos primeiro verificar como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp de um backup do iCloud, pois muitas pessoas realmente têm o hábito de fazer backup de seus dados do WhatsApp através do serviço iCloud. Então, o primeiro passo é iniciar a reparação de dados do Doutor Fone no seu computador e, em seguida, selecione a ferramenta de recuperação de dados e clique em dispositivos iOS. Como pode ver nessa janela, existem várias opções de recuperação para dispositivos iOS. Selecione a opção Recuperar dados do iCloud. Em seguida, será necessário fazer login na sua conta do iCloud e certifique-se de permitir o acesso no seu dispositivo usando o código de ativação. Em seguida, já é possível ver todos os dados que o Doutor Fone consegue recuperar. Selecione os do seu interesse e clique em Avançar. O próximo passo é aguardar enquanto o Doutor Fone faz a recuperação dos seus dados do iCloud. Isso pode levar alguns minutos. E pronto! Aqui você poderá ver todos os seus dados recuperados. É possível salvá-los diretamente no seu dispositivo ou, então, no seu computador. Inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre como recuperar mensagens de textos excluídas no iPhone. Vou deixar aqui no card caso você queira assistir depois. Você também pode usar o backup do iTunes para recuperar suas mensagens excluídas no seu iPhone. Será muito semelhante com as etapas anteriores, porém com algumas pequenas alterações. Então, o primeiro passo será mais uma vez acessar o Doutor Fone e ir até a janela de recuperação de dados para iOS. Aqui, selecione a opção Recuperar Dados do iTunes. Selecione seu dispositivo e clique em Iniciar Análise. Então, vá em frente e selecione os arquivos que você deseja recuperar. É possível recuperar desde fotos e vídeos da galeria até mensagens de textos SMS. Escolha a opção para restaurar as mensagens e anexos excluídos do WhatsApp. E, finalmente, pressione Iniciar Análise para dar início ao processo de recuperação. E, com isso, você será capaz de identificar todos os seus dados e poderá recuperar suas mensagens do WhatsApp. Sem dúvidas, perder conversas importantes do WhatsApp pode parecer um pesadelo para qualquer um no começo. Mas, graças à recuperação de dados do Doutor Fone, você poderá recuperá-los em apenas alguns minutos, independentemente do smartphone que você está usando atualmente. Então, se você conseguiu recuperar as conversas excluídas do WhatsApp, certifique-se de deixar um joinha no vídeo. Lembre-se que o Doutor Fone é uma caixa de ferramentas completo para dispositivos Android e iOS. E você sempre poderá contar com o Doutor Fone para te ajudar sempre que precisar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui no final. Não se esqueça de verificar se você é inscrito aqui no canal e deixar o seu joinha também. Eu vou deixar aqui no final outros dois vídeos para você assistir. Nesse daqui, falamos como sair do modo Odin no Samsung. E neste outro vídeo aqui, mostramos como corrigir erro JPG não pode ser aberto por falta de permissão no Mac. Clica aí e confira.